Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Ai, nossa, tô ficando velha, minha mãe. É verdade. Sedentária. 50 anos. Eu dei 3 pulinhos e já tô cansada. 50 anos o advogado falou. Bom, trampa as banhas. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, extremamente, maravilhosamente aleatório assim como eu, né? Bom, vocês viram no último vídeo que eu não deveria estar feliz, né? Porque levaram o meu... É, levaram o meu carro. Galera, vou vazar, mano. Não vou devolver esse fusca. A gelana não tá aqui. Se ela tiver, ela tá aprontando alguma, mano. Certeza, mano. Mano, ela vai meter bala ninho de algum canto, hein? Meter bala ninho de nós, ela vai chamar a polícia. Mas o foda é como é que ela vai embora com esse fusca rosa, velho? Só tem esse fusca rosa, eu acho, que na cidade não tem? Tem, aham, só esse. Por causa de quem, né, Matheus? Que eu? Eu não tenho nada a ver com isso. Nazarendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Tu entregou meu fusca e eu fui lá? Entreguei. Ah, mano, que até tá guardando. Tu já viu? Ainda hoje, você vai ter como se merece. Não, não, eu tô junto contigo. Eu tô aonde? Eu tô aqui. Então por que você entregou o fusca na mão de cá? Não é que eu entreguei. Eles me ameaçaram, tu viu lá no começo assim, ó. Ah, eu vi. Nossa. Deixei assim, ó. Olha aqui, ó. Pode cá, pode cá. Pode cá. Desce, café. Desce, 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 desce. Desce, café. Desce, desce, desce daqui. Desce, café. Beleza? Cadê a Jana? Cadê a Jana? Cadê a Jana? Vai com o meu carro. Tem um gato aqui, café. Vai comigo. Entra comigo. Você vai me entregar. Então sai, sai, sai. Sonda aqui. Ô, onde que ela foi? Passa, passa, passa. É, eu vou botar uma fralda em você, então. Eu tinha que fingir que eu tava com eles, mas eu não tava com eles, entendeu? Eu vou botar uma fralda em você. Não, eu só fingi. Só fingi que eu tava do lado deles. O que é que deu pra guardar? Você tá muito traído. Que guardado? Eu tô te ajudando. Eu não tô aqui te ajudando. Tá. Deu, meu Deus? Tá bom. Falei. Ah, não, pera aí, Zó. O que que foi? Eu preciso de um negócio. Ó, depois que eu falo que é doida. Ô, Madana, me acompanha. Você tá muito devagar, hein? Você que é muito rápida. Não, não tem nada a ver com isso. Perdi, ó, perdi a minha, perdi a minha arminha. Não sei onde eu larguei, porque ela é muito louca, porque eu larguei em algum lugar. Então, hoje ela vai brincar de ar-soft mesmo. Ficou no carro, né, doida? Por quê? Por quê? É verdade. Tá na Fusca, lá. É verdade, tá na Fusca. Viu? Tô bem loucona. O que que acontece, galera? Vocês viram no último vídeo que levaram a Fusca com a arminha por culpa desse bocozão aí com o Namor. Ah, que culpa minha, os caras de danado. Tem uma arma pra você poder me defender, ó, que deu o Fusca e você entregou na mão grande, né? Você é ligeiro. Só que eles não sabem com quem que eles estão mexendo. O morcego e o Noia lá, tão achando que eles tão brincando com criança, né? Não que não seja. Tão. Eu vou te mostrar. Não, não, não. A outra. Cara, eu tenho pena do que eu vou fazer contigo, Matheus. Que foi? Eu tenho pena de tirar o rei. Que pena? Ah, tá fudido. Mas tá junto, tamo junto nessa. O que que o Bonito fez? Ele acha que espertão botou a mãe dele pra trabalhar na minha casa, pra ela ser minha espiã, né? Pra achar o dinheiro. Ela tá ali, fala mais alto. Ih, mas... Coitada, eu tenho até pena dela, porque agora ela não sai da minha daqui. Porque cozinha bem, limpa a casa direitinho, era tudo que eu tava precisando na minha vida. Agora tá então diminuindo os remédios, né? O Deg. E... Percebe-se. E agora ele se lascou, porque agora eu não devolvo mais, agora ela tá sequestrada dentro da minha casa, nem que ela queira, ela não vai mais embora. Sinto muito. Agora eu vou sair, vou no mercado, vou fechar a casa. Ela fica trancada aqui dentro. Mas ela tem comida, tem roupa, não tá sendo maltratada. É verdade. Não tá sendo maltratada, ela recebe amor e carinho. E... Só que eu vou fazer o quê? Eu vou mandar um áudio pra ele, porque eu quero o meu Fusca de volta. Vou mandar um áudio pra ele vir trazer meu Fusca sozinho e sem gravar. Porque senão ele vai se arrepender, sozinho e sem gravar. Vou passar a mensagem pro segurança aí do condomínio, pra deixar ele entrar desde que ele esteja sozinho. Coloque o Fusca na garagem, que eu vou devolver. Vocês tanto pediram, que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou devolver o dinheiro. Aqui, ó. Deixei até embaladinho o recadinho pra ele aqui dentro. Vou devolver o dinheiro pros guris, pra vocês pararem de me hatear, pra vocês pararem de me incomodar. E pronto, só fica com a mãe dele. Não tem dinheiro aí, né? Devolvo o dinheiro, fico com o Fusca e com a mãe dele. Olha. É o único jeito que ele vai fazer ele vir. Porque senão ele não vai vir trazer o Fusca pra pegar o dinheiro, porque o Fusca vale mais do que os mil, cara. Se ele vender o Fusca, ele tira mais dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou ameaçar, né? Sequestrar a mãe dele, pra ele poder trazer a minha Fusca e levar a grana dele. Pronto, quem sai ganhando sou eu, porque eu não vou devolver a mãe dele. Então é isso aí, galera. Vou mandar um áudio pra ele. Porque, né, vocês sabem que eu gravo com a minha Hero 11. Então não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou mandar um áudio pra ele, vou mandar ele vir e vamos esperar. Enquanto isso, eu vou no mercado fazer algumas contas que estamos precisando de coisas. E é isso aí. Ah, Zé, senhora é muito boa pra caramba. Não deixou a filhinha entrar. Muito obrigada. Porra, eu falei pra ti não gravar não. Falei? Estou gravando. Eu falei. O que que merda é essa daí, morcego? Não estou gravando. Por que que você estava com o seu forro de celular na mão? Não estou gravando, é GPS. Ah, é GPS. Você sabe muito bem de que é minha casa. Por que que você está armado, Zé? De novo, só que que você só quer fazer. Não, porque eu não vou fim em você, querido. Você não veio pegar meu Fusca e armado também? Não, não estava. É elas por elas. Mas essa merda aí não é, Zé, só. É, não, não é. Estou gravando nada. Está sozinho? Estou sozinho. Tem certeza? Estou sozinho, pode ver aí. O que que eu vou trazer? Ah, não sei, que tem um amiguinho lá, um noiazinho do caralho lá. Não, só vim pegar mais dinheiro. Não quero, não estou dando nada. Viu, Vini? Não, não tem ninguém. Acho bom mesmo. Está tranquilo. Ó, eu vou te devolver o dinheiro, só que a tua mãe não vai, tá? Tua mãe não fica aí. Por que? Eu preciso dela, ela está fazendo o meu trabalho. Gostei até da tua iniciativa, sabia, querido? Ela vai ficar. 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 Não, não leva mais, não quero saber. E larga essa porra de celular aí que eu estou achando que você está gravando essa merda. Eu falei que não era com essa massa porra. Não estou gravando, caralho. Você vai gravar o meu dinheiro. Vai gravar só eu. Estou vendo a minha casa, vou gravar essa merda. Meus escritos para eles não acham que eu vou devolver essa porra de dinheiro. Ó, pega essa merda aí. Vaz o pé daqui. Pega o celular e vaz o pé, vai. Não me levou a barra também, caralho. Espera essa merda como a gente tinha lá. Vai. Está tudo aí. Vai contar lá na rua. Vai contar lá na rua quem dos meus... Tá, mas deixa eu tirar o fusca para fora então também. Não, vai tirar a tua mãe fora dela. Vai, vaza, vaza, vaza. Minhas coisas estão dando fusca. O que que tem teu aqui? Não tem nada teu. Vai, vaza o morcego. Vaza o morcego. Não, tu... Não, não, não. Não, perdeu. Não tem mamãe agora. Tá forte. Não, não, não. Vaza o morcego. Não, não, não. Contra a porra do dinheiro na rua. Acho que vai... Acho que você ganhou. Não sabe quem está se metendo. Agora ele vai dar uma surpresinha. Ele acha. Ele acha que eu dei dinheiro para ele. Ele acha. Ele acha que eu deixei a ver. Eu quero só com a minha geladeira. Eu quero só com a minha geladeira. É que eu soube, cara. Eu quero só... Olha, bebe! Ai, ai, ai! Cuidado. Já chegou. Olha, menino. Coisa mais linda da mãe. Eu estou com a minha geladeira. Ai, ainda fiquei com o que? Com a mãe. Olha, já ver a sua ajuda? Achou que ele estava infiltrando a mãe dele aqui. Não, não, não. Coitado, cara. Olha, olha! Olha, o morcego. Terrou. Olha. Eita, fica com aquela geladeira velha lá Fica com aquele sopão Olha o meu sopão aqui Olha o meu sopãozinho aqui Toma as coisas que pediam para mim Para minha casa É nóis Eita, fica com aquela geladeira velha lá